Olhando pra essa parede velha, gente, será que eu, uma pessoa leiga no assunto, sou capaz de construir uma parede 3D na sala da minha casa? E é pra te passar esse feedback, se é possível você fazer, sem entender o assunto, que eu gravei esse vídeo. Você está no canal NB Dicas Incríveis e um bora pra dica! Vamos lá, antes de colocar o nosso gesso aqui, que já está pronto, que a minha esposa fez, aqui é a parede já preparada pra gente trabalhar, conseguir aqui esses andames pra chegar na parte lá de cima, medir já a altura e a largura. Você vai me ajudar, Mariana? A forma de preparo aqui do nosso gesso cola é assim, meio litro de água, aproximadamente, pra 5 kg de gesso cola. A forma que você vai colocar, é uma forma bem lenta, tá bom? Você deixa o próprio gesso, ele se desfazendo na água. Pode colocar tranquilo aqui, que vai demorar bastante pra você trabalhar tranquilo. Ele é diferente do gesso comum. O gesso comum, ele seca muito rápido, mas o gesso cola não. O gesso cola vai dar tempo aí, de você trabalhar uns 40 minutos, até uma hora. Pelo que eu percebi aqui, tá bom? Experiência própria. Coloquei nem tudo, ó. Sobrou mais um pouquinho aqui. Acredito que tá bom aqui, viu? É. Gente, eu fiz o máximo pra não ter trabalho nenhum. Você observa que eu tô colocando as peças inteiras. E no caso dessas partes que precisei perfurar e fazer um buraquinho pro acabamento das tomadas, eu utilizei a serra. É interessante você deixar as medidas da sua parede sem precisar serrar uma peça dessa no meio. Pra ficar mais bonita a estética aí da sua sala, onde você queira colocar. Antes de você colocar o gesso cola aqui, sempre faça um teste. Como isso aqui é caseiro, né? Foi feito na minha casa, pela minha digníssima, né? Então, às vezes pode ficar alguma alteraçãozinha que você precise tirar, alguma rebar, alguma coisa. Na hora de aplicar aqui, ó, é simples. É só assim, ó. Não precisa ser tudo, não. Se você quiser colocar tudo, tudo bem, né? Mas aqui já garante. Depois que a massa cola, ela tá muito fresquinha aqui, ó. Mas quando ela chega aqui em contato com o gesso, a secagem dela já é bem rápido. É diferente a secagem aqui pra cá. Pronto. E ela possui uma cerâmica muito grande, né? Tu não pode botar só nas pontinhas, né? Outra coisa que você precisa se atentar é o próprio desenho aqui da sua peça de gesso 3D. Observe que aqui tem um desenhozinho diferente, ó. O mesmo aqui oposto. Então, você coloca todas no mesmo formato pra não ficar um desenho estranho, entendeu? Aqui não é de qualquer forma, qualquer ângulo que você coloca, não. Se atende ao desenho da própria peça. Essa parte aqui do rejuntamento, né? Eu preferi utilizar o gesso cola do que o gesso comum. Porque o gesso comum seca muito rápido. E aqui dá pra mim trabalhar tranquilo e fazer tudo. É sempre bom você... Como tem contato aqui, ele já seca mais rápido. Você tem a ajuda de uma pessoa. Tá bom? Então, eu vou passando aqui com a borracha ou com o dedo, como eu tava fazendo. E a minha esposa já vinha aqui com a esponjinha aqui, ó. No grau. E dá o acabamento na hora. Isso aqui vai ajudar a gente bastante aqui na hora do lixamento. Não sofrer muito. Então, bora lá. Mão na massa, porque tem muito trabalho aqui, ó. Nas achaduras, passa também aqui, ó. Aqui eu passei o gesso comum, gente. Isso secou muito rápido. Ficou um negócio... A barruça, velho. Depois de darmos duas mãos de tinta, ficou assim, ó. Bem branquinho, bem opaco. Gostei bastante. Mas pra que não fique sujeira, né? Por esse efeito 3D. Eu acredito que acumula poeira, essas coisas. Quando for passar alguma coisa aqui, não manchar, é interessante passar o brilho, ó. Eu passei a primeira de mão aqui em cima. E olha, parece que dá uma valorização mais. Espelha, né? É tipo um esmalte. Brilho encolou a base de água. Passei a primeira mão. Vamos ver como é que fica aí o paredão todo. Eu acredito que tá ficando mais bonito ainda. Além de proteger, fazer durar mais tempo ainda o trabalho, ainda fica mais bonito. E pra passar é sempre do mesmo jeito, ó. Um pincel. Pincel. A primeira de mão com selador foi muito ácido, entendeu? A segunda já foi bem lisa. Com a tinta. Aí agora com o brilho tá tendo mais liso ainda. Então tá aqui, gente. O resultado final. O que você achou? É possível sim um leigo fazer uma parede 3D pra sua casa. Eu gostei bastante. A minha esposa também. Lembrem-se de uma coisa. Jesus está voltando. Entregue sua vida pra ele. E esse era o vídeo, gente. Valeu. Fiquem na paz.